Chegou a hora de você conhecer as diferenças entre o Redmi 10 e o Galaxy M22. Dois celulares básicos e faixa de preço parecida que, neste vídeo, eu quero trazer quais são as diferenças deles e a minha opinião sobre qual dos dois você deve comprar. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Temos um dos novos lançamentos da Xiaomi contra um dos novos lançamentos da Samsung. Vamos começar falando sobre o seu design. Aqui, no caso do Galaxy M22, eu tenho aqui um no celular na cor azul, enquanto o Redmi 10, um na cor cinza. Mas temos cores diferentes em cada modelo, vai estar aparecendo para você a imagem e você pode comprar aquele que mais te agrada. Ah, e falando também em comprar, eu vou deixar links na descrição de lojas confiáveis, caso você se interesse pela compra, e também o link dos nossos grupos de ofertas. Mas, voltando aqui, nós temos uma diferença bem grande de design entre eles. Aqui no Galaxy M22, nós temos um celular com uma cor sólida, embora aqui no Redmi 10, também temos um celular com uma cor sólida. Mas, aqui no Galaxy M22, nós temos uma cor fosca. E, quando a gente põe a mão, a gente sente uma certa aspereza ao deslizar o dedo sobre ele, o que é algo legal. Ele não mostra que é um celular tão fácil de arranhar, embora seja possível. E, já aqui no Redmi 10, nós temos um celular totalmente liso, embora os dois, quando bate a LED, ele traz um brilho diferente de cor. Aqui no Galaxy M22, uma cor fosca. Aqui no Redmi 10, realmente um brilho, um pouco em degradê, trazendo uma cor um pouco mais clara e um pouco mais escura, dependendo do ângulo em que o celular fica e quando a LED, a luz aqui, bate. Já aqui no seu conjunto de câmeras, nós temos em ambos os celulares as câmeras acopladas numa lente só. Onde, aqui no Galaxy M22, temos um formato de cooktop. E, aqui no Redmi 10, o seu formato é um pouco diferente. Aqui no Galaxy M22, a estrutura das câmeras é um pouco saltada, mas, aqui no Redmi 10, ela é bem mais destacável. Sem contar também, aqui nas suas laterais, temos uma grande diferença. Aqui no Galaxy M22, embora ambos tenhamos o botão Power, o de ligar e desligar, e a impressão digital neste botão, a gente consegue perceber que temos aqui uma diferença. Aqui no Galaxy M22, é totalmente liso a sua parte lateral, enquanto, aqui no Redmi 10, temos uma parte cinza. E, um pouco depois da metade da parte lateral do aparelho, temos uma parte preta, trazendo essa divisão entre o que seria a traseira e o que seria a parte da tela. É um destaque, é um diferencial característico que temos aqui no Redmi 10. Já na sua parte da frente, temos aqui uma diferença também entre as suas telas. Enquanto no Redmi 10, nós temos uma tela de 6.5 polegadas, aqui no Galaxy M22, nós temos uma tela de 6.4 polegadas. Então, o Redmi 10 acaba saindo um pouquinho na frente, embora seja bem pouca, a tela dele é maior. Mas, o Galaxy M22 tem um diferencial comparado ao Redmi 10, que é o fato de ter uma tela Super AMOLED. Aqui no Redmi 10, temos uma tela IPS LCD. O que isso significa, Eliseu? Aqui no Galaxy M22, nós vamos ter uma tela com um brilho melhor de contraste de cores e também para você conseguir enxergar com um ambiente com muita luminosidade, como, por exemplo, o sol. Se o sol bate no Galaxy M22, você vai ter uma facilidade maior de você conseguir enxergar o que está aparecendo no celular comparado ao Redmi 10, que tem uma tela IPS LCD. Mas, também, o Redmi 10 tem um diferencial de tela comparado ao Galaxy M22, que é o fato da resolução Full HD+, enquanto, aqui no Galaxy M22, vai ter uma resolução HD+. E o que também isso significa, Eliseu? Em um ambiente que você não tenha tanta luz externa para atrapalhar você enxergar a tela do seu Redmi 10, você vai ter um nível de resolução um pouquinho melhor comparado ao do Galaxy M22. Mas, o que é legal é que, independente do modelo que você escolha, ambos têm uma tela com velocidade de 90 Hz. E o que é legal é que, se você escolheu o Redmi 10 ou escolheu o Galaxy M22, independente deles, você vai conseguir se inscrever no canal e fazer parte da família Comba aprovada. Então, vai, se inscreve no canal, já deixa o sininho também ativado, mesmo que você ainda não comprou nenhum dos dois modelos, para assim estar sempre antenado quando eu trago um vídeo novo aqui. E também curta o vídeo, porque eu sempre gosto de ver a sua participação, para assim ficar sempre motivado a fazer novos conteúdos para você. Então, agora que você já faz parte da família, vamos aqui continuar falando sobre a sua estrutura, que é a parte do seu botão Power, como a que eu já mencionei. Ele também é a sua impressão digital. Em ambos os modelos, a impressão funciona muito bem, não tem o que reclamar, velocidade boa. E não é isso que vai afetar na hora da dúvida de qual dos dois comprar. Agora, vamos falar de poder de fogo, que é o seu processador. E aqui temos uma diferença e uma diferença legal, hein? Aqui no Galaxy M22, nós temos o processador Helio G80 da MediaTek. Enquanto no Redmi 10, nós temos o processador Helio G88, também da MediaTek. E temos uma diferença aqui, sim. Eu já fiz teste de jogos com o Galaxy M22, vou deixar até o link. E também vou trazer aqui já no canal do Redmi 10, caso já tenha saído também, já vou deixar o link na descrição. E temos uma diferença entre eles. Na AnTuTu, por exemplo, a pontuação do Redmi 10 deu 255.939 pontos. Enquanto aqui no Galaxy M22, nós tivemos a pontuação de 204.465 pontos. Então, tem uma diferencinha legal, é realmente considerável na hora da compra, se você está querendo um celular um pouco mais potente, com mais fluidez, e para dar aquela jogatina, né? Mas a jogatina você já consegue conferir em detalhes nos outros vídeos que eu já fiz. Mas eu senti, sim, que o Redmi 10 é um pouquinho melhor, ainda mais falando sobre este modelo que eu tenho aqui em mãos. Por quê? Aqui no Galaxy M22, no Brasil, só é vendido a versão com 4 GB de memória RAM. Eu comprei o Redmi 10 na AliExpress, como já informei em outros vídeos. Tem versões com 4 GB de memória RAM, e também as versões com 6 GB de memória RAM. Esta versão é de 6 GB, uma faixa de preço bem parecida com o Galaxy M22. Então, ele vai acabar saindo aqui também na frente, porque você vai ter uma fluidez melhor por conta do seu processador, e também uma memória para você conseguir deixar mais aplicativos abertos ao mesmo tempo, sem que o celular fique travando ou engasgando, né? Mas o que é legal é que o sistema operacional dos dois é o Android 11, tendo um diferencial que aqui, né, como temos no Redmi 10 a MIUI, temos a MIUI 12.5 com todas as suas funcionalidades, que se caso você também quiser conhecer, tem vídeo de teste, dicas e funções no canal, para você saber tudo como é que funciona o seu Redmi 10. Agora, vamos falar um pouco das suas câmeras. Já falei um pouco sobre a estrutura, mas vamos ver em relação à qualidade de imagem. Está aparecendo para você aí algumas imagens comparativas, para você ter uma noção como é que se sai. Vou fazer um vídeo exclusivo, só de teste de câmera, fazendo um comparativo completo, dando a minha análise sobre cada imagem, seja em ambiente de dia, seja em ambiente de noite. Mas já posso aqui, né, te dizer um pouquinho que eu achei que o Galaxy M22 se saiu um pouco melhor comparado ao Redmi 10. Mas vamos falar sobre a questão de cada lente. Aqui no Galaxy M22, nós temos uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels também, e o seu sensor de profundidade, para tirar aquela foto retrato com um desfoque no fundo de 2 megapixels. Enquanto no Redmi 10, temos uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera grande-angular também de 8 megapixels, e também a sua macro, e o seu sensor de profundidade de 2 megapixels também. Já quero também falar sobre a câmera grande-angular entre eles. Aqui no Galaxy M22, eu tenho um grau, um ângulo de visão maior comparado ao do Redmi 10. Então, se você tem o costume de utilizar câmera grande-angular, pegar mais um espaço numa imagem, aqui é um pouco mais limitado no Redmi 10. Já a sua câmera de selfie, temos aqui uma câmera de 13 megapixels no Galaxy M22, contra uma câmera de 8 megapixels aqui no Redmi 10. Sem falar também na questão estrutural, né? Aqui no Galaxy M22, temos um formato estrutural de conta-gota, enquanto aqui no Redmi 10, a sua câmera frontal, ela é no formato isolado. Ambos possuem a tecnologia 4G, e a sua bateria também é de 5.000 mAh em ambos os modelos. Mas temos uma diferença aqui, que no Redmi 10, conseguimos fazer o carregamento rápido de 18 watts. Enquanto aqui no Galaxy M22, embora não venha na caixa um carregador com 25 watts, ele tem a capacidade de fazer esse tipo de carregamento. Temos que também falar do som, né? Não posso deixar de dizer. Aqui no Galaxy M22, temos um som mono, enquanto no Redmi 10, temos um som estéreo. Os dois trazem uma qualidade sonora legal pela sua faixa de preço, pela proposta do celular, mas o Redmi 10 sai na frente, né? A caixa de som dele é potente, não que no Galaxy M22 não seja, mas ela é potente e ainda é estéreo. Ou seja, você consegue ter cega de som em ambos os lados do celular. Então, se acabar tampando um lado, por exemplo, quando você está jogando, você ainda consegue ouvir muito bem no outro lado também. Então, um grande destaque aqui no Redmi 10, esse que eu achei fenomenal por um celular nesta faixa de preço ter um som estéreo. Também eu tenho que falar sobre a sua proteção estrutural, né? Porque aqui no Galaxy M22, nós não temos o Gorilla Glass presente, enquanto no Redmi 10, temos o Gorilla Glass 3. E caso você não saiba o que é esse Gorilla Glass que eu tenho aqui mencionado, eu lhe explico agora. O Gorilla Glass é uma lente, uma película protetora de vidro, que ajuda a evitar arranhões ao celular e também caso ocorra uma queda acidental, proteja-o para que não quebre a tela, embora nem sempre isso dá certo e não danifique o celular como um todo. E o que isso significa então, Eliseu? Significa dizer que o Galaxy M22 é mais frágil que o Redmi 10. Então, se você acabar deixando acidentalmente o Galaxy M22 cair, a chance de ele acabar tendo algum dano é muito maior que a do Redmi 10, que temos o Gorilla Glass aqui presente. E agora eu quero falar também um pouco sobre os slots, né? as gavetas de chip e também para cartão microSD. Ambos os modelos têm espaço para dois chips de operadora e ainda um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. O que é bem legal, você não vai precisar sacrificar um chip para colocar um cartão microSD no lugar. E eu também tenho que falar sobre o preço, né? E aí, Eliseu, qual é o mais barato? Qual você realmente acha que vale mais a pena comprar? Vamos lá. O Galaxy M22, você consegue encontrar ele neste momento em que eu gravo o vídeo, aí na casa dos R$1.300. Enquanto o Redmi 10, ainda nesse momento, como é um lançamento, né? Está muito recente ainda, eu não encontrei ainda vendas dele aqui no Brasil. Mas dependendo do momento que você estiver vendo, este vídeo já deve ter já saído. E você realmente vai poder aí olhar o preço. Mas falando sobre como eu comprei, que foi pela AliExpress, ele estava na casa dos R$1.300, mas com o cupom, eu consegui comprar ele por R$1.100. E acabei pagando, sim, uma taxa de R$200 e pouco, acabou ficando aí quase R$1.400 nele. Eliseu, por R$1.400, você acharia melhor o Galaxy M22 ou o Redmi 10? Se você quer pagar um pouco mais barato e consegue isso no Galaxy M22, pode fazer a compra. Vai ser uma compra interessante, vai te ajudar no dia a dia. Mas, poxa, Eliseu, eu gosto muito, muito mesmo de ficar jogando. Eu gosto dessa proteção a mais, porque eu acabo deixando o celular cair no chão. Então, pesquisa bem e pega o Redmi 10, porque ele tem realmente um processador melhor. Em questão de câmera, eu ainda iria mais no Galaxy M22. É um pouco confuso, mas tem que realmente ir nessas partes. O Redmi 10, para jogo, para proteção e para funcionalidades que a Xiaomi traz. Galaxy M22, um preço mais barato, um celular com uma câmera melhor e uma tela Super AMOLED. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, não deixe de deixar o seu like se esse vídeo te ajudou, hein? E comente para mim qual dos dois agora você tem mais interesse em comprar. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.